Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Lapa, a sua informação sem enrolação. E aqui o fluxo atualizado dos estrangeiros diariamente para você monitorar os passos que eles vêm dando na nossa bolsa. Porém, no dia 21 de agosto, os estrangeiros venderam R$ 399,7 milhões, vamos arredondar para R$ 400, o saldo positivo no mês ainda acima de R$ 7,7026, o maior saldo ainda no ano, tá? Mas negativos em 2024 em R$ 29,544, vamos ver se a gente consegue recuperar mais desse valor negativo. Bom, o apetite a risco predomina nos mercados após o presidente do Fed, Jeremy Powell, afirmar que chegou a hora de ajustar a política monetária dos Estados Unidos. Mesmo com o ritmo e a magnitude dos cortes indefinidos, porque dependem de dados econômicos e do balanço de risco, o anúncio foi suficiente para animar os preços dos ativos, refletindo também as afirmações do presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bustic, sobre mudança na política monetária antes mesmo da inflação baixar a meta de 2% ao ano. Powell, com seu discurso, derrubou os juros dos títulos americanos, dólar foi junto e deu suporte para as bolsas no globo todo. Aqui, os juros futuros de longo prazo chegaram a registrar queda de até 18 pontos meses durante o dia. O dólar contra o real furou o suporte no 5,50 e fez mínima, agora há pouco, em 5,48,80. E o Ibovespa voltou a romper e trabalhar acima de 136 mil pontos. Bom, o rali disparado por Powell deixou em segundo plano especulações em torno da política monetária brasileira, mas abriu espaço para repercussões sobre notícias envolvendo diretores do Banco Central sobre a calibragem das apostas para a possível alta da Selic, que deve voltar no radar na semana que vem. Então, vamos aguardar para ver quais são os novos capítulos agora dos juros aqui no Brasil. Bom, como a gente pode ver os nossos ativos, Ibovespa acima de 136 mil pontos, máxima foi no 136,477, um pouquinho afastada agora, mas sobe 0,78. Índice futuro também sobe 0,61. E o dólar, olha aqui, acabou de renovar nova mínima agora no 5,48,50, negociando a 5,48,70, 2,13 de queda. O que subiu ontem já devolveu hoje, está aqui. Petro na mínima do dia, caindo 0,03. Vale se mantendo em queda também, 57,90. E o setor financeiro, só Itaú, caindo agora nesse momento 0,35. Bom, olhando a nossa curva de juros, a gente vê o curtinho caindo menos, 0,18. O miolo da curva, que vai do janeiro 27 a 29, caindo em média 1%, e os longos, próximo de 1% também, o que cai menos é o 35, caindo nesse momento 0,86. Bom, gente, semana que vem ainda vamos ver qual que vai ser a reação, principalmente da Ásia, na segunda-feira, sobre as decisões do Jeremy Powell. Então, muita coisa, vencimento do contrato futuro também de dólar, e a gente vai estar aqui pronto para trazer para você as melhores informações e atualizadas, tá bom? Pessoal, não deixem de seguir os nossos conteúdos nas redes sociais. Terça-feira que vem teremos a sala aberta novamente para você interagir com a gente e anunciar as novidades, tá bom? Um forte abraço para todos, bom final de semana, bom tempo em família e não se esqueça, vamos em frente, sempre!